Blogos da Céria e redes sociais, estou aqui com os moradores da Vista Alegre Que estão cansados aí de estar produzindo lá na região e o povo levando E os marginais aqui de Codó estão aí na Vista Alegre, estão pegando os animais aí Mas parece que um se deu mal Um chegou lá, estava fazendo o que e vocês seguraram o cara, amarraram o cara? É, aí um estava pegando a ovelha quando nós pegamos ele Aí a mulher estava lá e gritou para ele não pegar as ovelhas Aí o menino chegou, ele aqui, o rapaz aqui, para me chamar para nós caçar ele lá Aí nós fomos, foi até no roncador atrás dele Aí ele vinha vindo na estrada, a gente pegou ele e amarramos ele lá na estrada lá Ligamos para a polícia E ele estava com o que? Estava com o bote Ele estava com o que? Ele estava com um segredo na ovelha Com uma ovelha na mão, a ovelha já estava morta ou a ovelha estava... Não, estava viva, só não matou por causa das mulheres que não deixou Mas vocês chegaram lá e já seguraram o cabra? Eles correram, eles correram para dentro do mato, se esconderam Aí nós rodeou, fez uma cabana e segurou o cara É, conseguimos pegar eles Eu quero agora o recado de vocês aí, para quem quiser roubar na região O que é que vocês estão esperando ele lá? Agora se eles roubarem lá, agora eles vão se dar mal com o ladrão Como é que é que é o negócio? Agora se ir lá, não vai mais deitar agora, não volta a vir arrumar não Não, está aí, né? O ladrão, o ladrão tem que ser assim, porque ele não pode deixar ele impondo Porque faz assim, ele vem e volta de novo para trás para fazer o mal de novo lá A polícia chegou lá, já foi lá botando no camburão, traz para cá, né? A comunidade lá agora está... Está atenta, a polícia chegou lá Chega lá, a mão acaba que quiser roubar a dança Está aí, olha O jogo das férias, a vista deve Temos apoio nosso lá, com apoio da polícia Nós vamos pegar esses bandidos sem vergonha que estão roubando as coisas da gente É bode? É bode, é povo Criação pequena, eles estão levando tudo É, vai invadir de casa também lá, né? É... Não, casa lá ainda não Só fazendo roubo, né? E esses ladrões são de onde? No bairro Jezalém Então foi de moto, foi de pé, foi de moto, né? De cinco, duas motos De cinco e duas motos Certo aí, recado dado aí, viu gente? Valeu Obrigado Olha só, a Vista Alegre, perto aqui do Roncador É, cinco bandidos estavam fazendo terror, roubando animais naquela região Sargento, a sargento, a polícia acionada, guarnição lá E a comunidade amarrou alguns lá, né? Amarrou todos Amarrou dois, né? Por volta de cinco horas da tarde, fomos acionados via Copom Que lá no povoado Vista Alegre É, depois do recurso Roncador Depois do Roncador, isso Depois do Roncador É, tinha uns elementos lá roubando, né? E aí a gente já tinha informações que a comunidade lá tinha pego dois Dois menores E aí se deslocamos até lá, quando chegamos lá constatamos e trouxemos aqui pra delegacia E juntamente veio a comunidade também, porque eles já estão cansados de ser roubados por esses elementos, viu? E aí trouxemos aqui pra ser tomada as providências cabíveis Inclusive eu já acionei o conselho tutelar que até agora não apareceu, né? Tem menor no meio? Tem dois menores, acionei o conselho tutelar que é pra poder tomar as providências Viu? E como eu disse, tá aqui já na delegacia pra ser feito o procedimento Que é bom que a comunidade agiu rápido, segurou, segurou os marginais e a polícia lá conduziu pra delegacia É isso aí, aí se toda vez eles fizessem isso aí, tá faltando Viu? Eu espero que daqui pra frente eles façam isso aí, né? Peguem e chame a polícia que a gente vai atender a ocorrência como nós somos, né? Eu, o soldado Salazar e a soldado Letícia Sargento, o senhor não tem paba na linha pra falar com o bandido Qual o seu recado? Camarada, é o seguinte, o bandido tem que procurar o lugar dele, né? Tem que procurar o lugar dele E eu não vou tratar um cidadão igual trata um bandido Senão o que eu tô fazendo de diferente? É verdade Senão o que eu tô fazendo de diferente? Obrigado.